Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou tentar relembrar um grande sucesso do grupo Boca Louca Que foi regravado pelo grupo Nascente, o nome da música é SOS Paixão, muito top essa música, hein? Ou foi gravado pelo grupo Nascente e regravado pelo Boca Louca, não sei bem o certo Quem souber, deixa aí no comentário, beleza? Pra mim? Tamo junto, vamos lá Já me cansei de ficar por aí Vagando sem destino chorar por você Apostei tudo o que tinha e perdi Mesmo assim não desistir de ser feliz Eu sei que pode até demorar Pra esquecer Todas as coisas que vivi com você Tanto amor Mas não perco a esperança De encontrar Nem que seja no infinito Eu vou buscar Alguém que venha me trazer a paz Um amor Que tira as mágoas do meu peito e leve a dor SOS Paixão Deso o meu coração Que não sabe e não pode Viver sem teu amor Mas que pena ter que te dizer Mas que pena ter que te dizer Que acabou Acabou SOS Paixão SOS Paixão Deso o meu coração Que não sabe e não pode Viver sem teu amor Mas que pena ter que te dizer Mas que pena ter que te dizer Que acabou Valeu Tamo junto